Fala galera abençoada, no vídeo de hoje vou homenagear mais uma grande dupla do funk carioca Cidinho e Doca, mas só depois da vinheta. Cidinho e Doca é uma dupla de funk carioca formada por Sidney da Silva, GMC Cidinho e Marcos Paulo de Jesus Peixoto, GMC Doca, com origem na favela Cidade de Deus, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com influências do Proibidão. Suas músicas mais famosas são O Rap das Armas e O Rap da Felicidade, ambas de 1994. Vamos relembrar trechos de alguns sucessos da dupla. Feliz onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Música E pergunto por que tanta violência Já que geram tantas mortes e ninguém se toca Me apresento, eu sou MC Doca Vou falar agora, ver se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não caguetar Caguete na favela, não pode morar O segundo mandamento, já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se deve mexer O terceiro mandamento, eu vou dizer também É levar no brindão e não dar volta em ninguém O quarto mandamento, não é difícil de falar Favela é boa escola, mas não se deve roubar O quinto mandamento, boladão estou Vou rasgar de G3 o safadão do encharcador Tá no esquema? Na época já famosa, Rap das Armas só foi vetada nas rádios Porque cita inúmeras armas de grosso calibre e de guerra Sendo cantada como referência por traficantes do Comando Vermelho Que dominava a região da Cidade de Deus até a instalação da UPP Ao mesmo tempo, Sidinho e Doca faziam sucesso com canções pedindo paz, amor e humildade Numa época em que os bailes funk eram famosos pelas brigas generalizadas entre os chamados O lado A e o lado B, com direito a espancamentos no corredor polonês Com o lançamento do filme Tropa de Elite, a música ganhou notoriedade novamente, sendo trilha sonora principal do filme Também foi lançada nos Estados Unidos e em Portugal Outros singles da dupla são o Rap da Cidade de Deus ou o E o É o Bond da CDD Se você gostou do vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal Obrigado e até a próxima Obrigado e até a próxima